Música E aí jovens, aqui é o Falao Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do Seja Online com cartas novas da coleção Soilua 10, Elos Inquebráveis Essa gameplay de hoje é um pedido do grupo dos Padrim, tá? Então hoje quem fez o pedido foi o Felipe Santana, que olha só, não foi o Fernando, que teoricamente é o maluco do Ziv mas ele pediu uma lista pra gente de Quad Flareon GX e nele aqui tem cartas importantes, inclusive que foi pedido de outro padrinho eu vou conversar lá porque ele queria ver muito o Arcanine em ação, né? O Irineu, o Tales Irineu Então se ele não quiser essa gameplay aqui, a gente depois faz alguma coisa mais voltada pro Arcanine Primeiramente falando do Flareon GX O Flareon GX, graças ao Yves, colocou uma energia de fogo, tá em jogo já Jogando 210 de vida, com uma energia ele pode ligar até 3 cartas de energia de fogo da sua mão aos seus Pokémon como desejar, já prepara Por 3 energias ele causa 190 de dano Então aqui é a grande graça Uma energia você colocou no Yves, show! E aí você dá uma soldadora colocando duas energias 190 de dano no turno 1 Claro que no formato cheio de Charizards não é tão interessante assim Porque você vai bater e ele vai te matar na volta dando o traje ali, graças ao poder do Reixirã ali, a dupla do Charizard Ele tem um GX que é queimador poderoso, causa 20 de dano pra cada carta de energia na sua pilha de descarte Aqui é mais ou 190 mesmo, dando apenas 2 prêmios E é isso, sempre de uma forma pampando aí, né? Temos um Dito, Dito, que vai evoluir para os nossos estágio 1 Que no caso são Arcanine e Zebstrika Aqui no Arcanine a gente ainda tem uma linha do Growling pra dar uma segurada Bonita inclusive a arte desse Growling aqui E nós temos aqui depois o Arcanine O que o Arcanine é? É outro Pokémon que bate 190 de dano Só que agora pra 4 energias, porém não GX Mas a grande questão aqui é 120 ou 190 Um atacante não GX, cara É um Pokémon lendário aí, né velho Tipo, tá aqui na descrição dele, tá? Sempre foi Tipo o Arcanine e o Pokémon lendário Apesar de não ser esses lendários, lendários mesmo Sabe? Esse da Pokédex Ele é um Pokémon lendário porque ele é historicamente dentro da comunidade Pokémon É um Pokémon lendário, basicamente isso E aqui nós temos o Reixirã Outro atacante não GX Só que dessa vez não é um porradão, né? Mas também é básico Tem aqui o seu velho Ultraje, né? Golpe clássico aí do Reixirã E aqui o Hálito Ardente pra 130 de dano Ele não pode usar esse ataque no próximo turno Essas Web Strike a gente só pode fazê-la em cima do Dito Vai descartar a nossa mão pra comprar 4 Pode ser que seja funcional E o Marshadow porque alguns decks perdem muito pra Marshadow, né? Então a gente vai tentar aí pelo menos uma opção aí Dependendo da situação Salvar aí o nosso setup E aqui, cara, eu acho que eu coloquei um negócio errado Porque se não me engano são duas Lilies E eu coloquei alguma coisa Aqui eu coloquei invertido É isso mesmo Aqui são duas Lilies E aqui são uma Soldadora a menos Não, não é isso Achei o meu defeito aqui da lista Era 3 Cristal de Fogo, viu gente? Porque se não não tem como E aqui tem que ser 4 mesmo Soldador, beleza? Pronto, agora tá encaixadinha a lista Você que é da turma do Print Dá um Print de novo aí, beleza? Perdão 4 Bolas de Ninho 4 Ultra Ball Assim que a gente vai buscar os nossos Pokémon A maioria são básicos E o Flareon se busca por si só com a energia básica de fogo Mas a Ultra Ball tá aí pra gente montar, quem sabe, as Webstriker Achar o Marshadow no turno certo Achar o Arcanine Temos aqui 3 Cristal de Fogo Pega 3 Energias Da pilha de Descarte de Fogo E coloca na sua mão Tendo a carta na mão Você consegue fazer Algumas coisas aqui Como o primeiro ataque do Flareon Como utilizar a Soldadora Que liga 2 cartas de fogo da sua mão E um Pokémon E você depois disso ainda compra 3 cartas Temos aqui o Inquietec Que no primeiro você usa E você pode pegar uma Energia de Fogo do deck E colocar na sua mão É como se você jogasse com 59 cartas O que é algo bom para a consistência Mas se for o seu primeiro turno E você não venceu a moeda Você pode buscar 3 cartas ao invés de 1 Dá uma baita limpeza Por exemplo Eevee e Inquietec Na mão inicial E você não venceu a moeda Você faz um Flareon ali Basta ter uma Soldadora na mão Já tá com as energias Comprando e tudo mais 190 garantido Em Poquegueira A gente olha as 7 primeiras cartas do deck Buscando um apoiador Pega Escolhe um desses apoiadores Que você encontrar nas 7 primeiras cartas E você coloca na sua mão Aqui basicamente é O turno que a gente tem que dar Soldadora Vamos dar Soldadora O turno que tem que dar Lili Normalmente 1 Vamos dar Lili Tem que dar Gusma Vamos achar esse Gusma Com o Poquegear O Select Fogo aqui O Fire Flint Ele é meio que uma ultra bola Você descarta 2 cartas na mão Só que ao invés de buscar um Pokémon no deck Você busca 4 Energias de Fogo E coloca na sua mão Isso também vai te ajudar As outras interações aí Que envolvem do deck Com a Energia na mão A gente pode Com a Fábrica de Calor Descarta uma da mão Para comprar 3 cartas Ou Floresta de Veridian Descarta uma carta da mão Para você pegar Uma Energia Básica do deck Nós vamos para essa luta aí Para essa batalha Com 3 Gusmas 2 Lilies E 4 Soldadoras E 4 Soldadoras E 2 Faixas de Escolha Isso quer dizer que o dano Do nosso Flareon Ele pode subir Até 220 Já é um dano Considerável aí Na minha opinião E aqui nós temos 12 Energias Básicas de Fogo O Gusma é para dar Alve Em Pokémons do Banco do Oponente A Lili deixa a gente Comprar cartas até ter 6 Mas no primeiro turno Comprar até ter 8 E a Soldadora A gente já falou aí A nossa aceleração de energia E ainda tem Draw Power Muito, muito forte Essa carta, né? Basicamente isso E eu queria falar para vocês Que o site da Playground Está aqui na descrição Para cartas avulsas Acessórios E qualquer coisa Que você precisar Voltado a produtos selados Sempre os lançamentos Com 5% de desconto Basta utilizar o cupom TILSAN E se você quiser se tornar Um padrim Assim como o Felipe Santana Vai estar aqui na descrição Do vídeo Você vai concorrer A Booster Box Sempre da coleção mais atual Brindes especiais Treinamentos com os melhores Jogadores do Brasil E ainda vai ajudar Esse canal A ficar de portas abertas Beleza? Então vamos para essa luta Vamos ver como é que a gente vai sair Eu espero que bem O último pedido de padrinha A gente... Vamos pegar ali o Ayantara Eu vou pedir cara Aqui na moeda do Detetive Pikachu Moeda do Detetive Pikachu Não trai a gente É uma moeda Topper só Temos um Moorigan Na mão Tem bastante básico Mas tudo bem A gente meio que entrega Dois só Faixas de escolha Vieram as duas faixas Na mão inicial Ok Temos um Growling Aqui Vamos que vamos Parece que vai ser isso E teremos que dar o Marshadow Nós vencemos a partida Vai ser aquele Marshadow Com uma cara de Blef Né? Mas Vamos que vamos Não quero comprar esse estádio de novo Vamos de Marshadow Ele pegou alguns Moorigan ali A gente não poderia deixar ele de forma alguma Com essa mão gigante E a gente não compra nada Nós temos um belo do nada Para ajudar um pouco aqui Acho que a gente pode descartar Uma Energia de Fogo Para pegar uma do deck Para a gente topdecar Algo um pouco melhor Vamos torcer agora, né? Padrim, Padrim Eu peço desculpas, cara Não faz sentido Essas mãos A gente tem que jogar Com sorrisão no rosto, galera A gente tem que jogar Pela essência do Pokémon TCG em si Vamos lá Vamos dar um Ajustar aqui um pouco Vamos que vamos Vamos torcer Vamos torcer Pode ser que melhore A gente cumprir Música 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 Vamos para a próxima Vamos ver se a gente vê o tal do Flare em um GX É o coração desse deck Vamos ver se a gente brilha também com o Arcanine Para o pessoal já ficar mais tranquilo Noturno e Lutador Eu não lembro particularmente de que deck é esse É ele que joga a moeda A gente não joga, vamos ficar tranquilos Vamos ficar tranquilos de boa, sossegado Hoje aconteceu uma coisa atípica comigo Eu tive que fazer um teste para ajudar o pessoal Da faculdade de psicologia E foi muito engraçado, vou tentar contar para vocês Durante esse teste aqui, essa gameplay Posso entrar? Pode entrar, você já entrou É porque eu tenho que pegar meu notebook Que eu tenho que ir para a faculdade Entendi É isso aí galera Bom, fiz um teste Lá Vamos aproveitar para ver o deck do Brock Caramba mano, o cara vai vir de Tiranitar GX para cima da gente Dá até gosto de perder para um Rogue desse Tomara que seja uma batalha acirrada E eu fiz testes galera Onde eu tinha que escolher lado esquerdo e lado direito Apontar E eram testes onde eles queriam Estão buscando uma forma de aprender A ensinar de uma forma mais Tipo de uma forma que funcione melhor Sabe, quando terminar essa pesquisa E o teste basicamente é de esquerda e direita E ele só constitui em duas letras A letra T e a letra X Porém ela parece pequena, grande, preta e branca Então nós temos uma combinação de oito no total De coisas que podem aparecer Uma vai aparecer do lado esquerdo Outra vai aparecer do lado direito Eu fiz esse teste hoje Eu fiquei muito louco Porque eles queriam Aí eles vão falando tipo De cinco em cinco Fala se você acertou ou se você errou Quando você receber essa aprovação Ou essa negação Você tem que começar a ficar esperto Falar, poxa, estou errando Poxa, estou acertando Só que eu compliquei o teste mais Jogador de card game é foda Eu comecei a colocar as cartas tipo Na hora começou a falar assim Ganhou, não, beleza Então calma aí O T grande, preto, ele é foda Aí depois o T grande, pequeno, perdeu E eu falei Putz, o T grande, pequeno, não é tão foda assim Ele deve ser um ice de espada Entendeu? E aí eu descobri que o T pequeno, branco Ele ganhava de tudo Ele era o zap absoluto E aí eu comecei a falar que ele era o top De repente ele perdeu a partida Minha cabeça bagunçou total E depois eu fui entender que o teste Era só tipo Falar oito vezes seguida pra esquerda Coisas bem tranquilo Opa, tá na hora do inquietéco, hein Tá na hora do inquietéco, não tá? A gente vai ter que fazer dois flareons aqui Pelo que eu tô vendo A gente vai ter que fazer dois flareons Ou deixar um rechirã Eu acho que a gente pode fazer O Eevee mesmo, cara Vamos fazer um outro Eevee Vamos acreditar no potencial do deck em si Vamos dar um inquietéco Que a gente vai poder pegar três energias Eu vou voltar depois Deixa eu jogar o meu turno Sim Espero que tenha, né? Não tenha praizado todos Aqui a gente pode bater Você pode ligar até três cartas de energia Da só um dos seus pokémons Como desejar Bater o trintão Bom, finalizar E aqui eu quero pôr uma aqui Outra aqui E uma no Eevee do banco Vamos filtrar o deck total já Ok Fizemos o que o deck do flareon Acho que gostaria de fazer Colocamos dois flareons E um com full força já Atacando pro próximo turno Tem que descartar duas energias dele Na hora que ele ataque Então tem que ficar repondo esse ataque aí sempre Esse bicho tem 190? Tem 190 Mas a gente devia ter colocado no banco Então, né, cara? A gente fechava o dano Dava um gusmo ali E conseguia segurar um pouco mais Mas vamos supor que ele termine com carvanha Se ele terminar com carvanha ativo Compensa a gente bater esses trintinha de novo Tá ligado? A gente bate os trintinha E fica de boa A gente também pode top-tickar alguma coisa, né? Nada significa que a gente vai ficar com Mais uma mão travada E bom, basicamente Eu tinha que fazer uma combinação de acertos de oito Essas combinações eram tipo Esquerda Aí eles falavam Esquerda tá certo Já que eu escolhi a esquerda E eu tinha que manter a minha escolha na esquerda Ou a letra maior Ou a letra menor E eu tinha que escolher Ou o branco Ou escolher o preto E eu tinha que manter essa sequência E sequência de oito E fazer os três Mas era muito bizarro Porque eu nunca ia acertar Porque eu coloquei Eu comecei a dar nome Nesses oito Eu comecei a falar Bom, esse aqui tem a força oito Esse tem força sete Esse tem força seis E eu fiquei meio triste com isso aí Viu? Pra ser bem sincero Bom, tomamos um Cusminha aqui É isso que a gente quer, cara? Não é isso que a gente quer, né? A gente quer matar esse bicho Beleza As energias Noturnas ali Ele ligou muitas, né? Nós vamos tirar esse bicho De campo Ele é a nossa maior ameaça E aí eu não consegui Combinações muito grandes, né? Acho que eu fiz duas Das oito possíveis Tudo porque a mente do rapaz Que faz Trabalha com card game Sei lá Fica aí nessas noias, sabe? De tipo, achar que tudo é cartinha Mas não Era um T Preto grande T preto pequeno T branco pequeno T branco grande E eu colocando tudo Como se fosse cartinha Não é assim Não era assim Pelos dados O oponente Você pode mover Um card de energia básica Que estava ligado Aquele pokémon Para este pokémon Tá, ele não ligou Nenhuma ali Ok Isso aqui Não pode ganhar vida Não é isso? Porque isso vai virar Um Tiranitar Boladaço Então a gente não pode deixar Esperar um Tiranitar muito grande Imagino eu Ele vai Ele já está atacando Vai procurar por duas cartas Baralho E vai colocar na mão Então ele vai ter Tiranitar Se ele quer ter Tiranitar Ele vai ter Tiranitar Então a gente pode dar uma segurada Nele com o Guzma Energia Bate GX Eu acho A gente pode bater Para cada cartinha de energia Na pilha de descarte O pior é que Não é tão legal Assim Mas essa Nash Ball Foi ótima Porque a gente vai fazer Um Dito E aí a gente tem Zebra na mão Para o próximo turno A gente ainda não tem Energia suficientes Na pilha de descarte Para dar um GX decente Mas a gente vai matar Esse bicho aqui E aí para o próximo turno A gente tem Zebra E a gente segura o jogo Como der Pronto Ouvi dizer que Sem Larvitar Não tem Tiranitar É impossível Olha Agora achamos uma Lele Temos Zebra Striker Agora a gente está Muito mais confortável Estamos muito mais tranquilos Aqui Vamos por ali Para um Rib Para comprar três cartas Nesse momento O ideal para nós Seria o que? Se a gente compra um Com esse estado Do campo Do jogo Se a gente comprar Um Cristal de Fogo A gente ganha a partida Porque a gente pega As energias da pilha de descarte Ou um Seelix de Fogo Cristal ou Seelix de Fogo Nós temos cinco cópias dela Mas agora ele fez um Darkrai Ok Darkrai colocou energias na mão Caramba Darkrai é foda Na Oxite Na Oxite é Outro cara top também De ilustrações Skull Tank Caramba Caramba mano Cheio de cartas Que eu nunca diria Que viria na minha frente Sabe E aí eu meio que Jogando com um Rogue Talvez um Tier 2 Um Tier 3 O cara nesse Rogue Aí eu me sinto Até na vantagem Parece que eu estou com Mais meta do que o cara Porque eu estou com Um deck de fogo E as cartas de fogo Estão com uma sinergia Incrível nesse momento Do formato Fogo e elétrico Compartilhamento ali Todo mundo segurando As energias É Nocautear esse Rupa Seria Levemente interessante Esse Espiritomb Também ele dá Muito dano na gente Cara Esse Espiritomb Não é algo de Deus E agora A gente já está podendo Dar o GX Com o Flério Porque tem quatro energias Na pele de descarte Então vai causar Oitentão de dano Com o Queimador Poderoso Eu pensei que não ia usar Esse GX E acaba que nós vamos usar O Espiritomb Bate 30 Para cada dano Que tem nele Então se a gente Deixar esse bicho acumular Ele vai matar os Flá Nossa A gente comprou Um Cristal de Fogo Que roubado Meu Deus Quem diria Quem diria Vamos lá Vamos dar a Lely Agora vamos dar a Lely De uma forma proveitosa Vamos pegar a Soldadora Que roubado Esse Cristal de Fogo Senhoras e Senhores Aí sim Aí eu gostei Viu Vamos lá Pegamos três Vamos dar uma Soldada Inclusive Eu acho que a gente Pode pôr uma Energia Aqui E ficar de boa Nem precisa de Zebra Por agora Não tá precisando de Zebra Sabe Vamos de Chama Reluzente Tranquilo Comprar dois Prêmios E a dois Fláer não vai morrer Em um ataque Tão de boa Assim Aqui tá crescendo Já Voltando a crescer A gente já leva Aquele bicho ali Depois numa situação De Pane Vamos assim dizer Olha aí Ultra bola O que a gente ganha Com a outra bola Cara A gente ganha um Eevee Ganha um Eevee Que não vamos fazer Com o Fláer Com a Energia A gente faz No turno seguinte Isso com o Tank Fez um Stank Cadê o Skontank Que ele descartou Não tá aqui né Ele voltou pro deck Tá Bastão de Desejo Se esse bicho morrer Ele vai passar três ali Tudo bem Ele vai só bater Setentinha na gente É isso Se ele for bater Setentinha na gente A gente pode bater O GX Humilde Tranquilo Sossegado E aí a gente fica né A um Prêmio Tanto faz Beleza Tomamos setentinha Eu acho que a gente Não perde mais Essa partida Aqui eu vou pôr Humildemente Uma Energia Aqui E aqui a gente Vai bater de GX Nesse momento GX Morreu Compramos uma carta No próximo turno A gente tem Energia A gente tem Gusma A gente tem tudo A gente vai ter um Fláer Que vai bater 190 Ele tem que pôr algo Com mais de 190 Em campo Esse Darkrai Vai bater? Fala que sim Cara Nossa Darkrai vai bater 120 Não vai matar o Flério Puts Muito triste ver os decks noturnos Não queria Não queria desse jeito Sinceramente Queria ver o Darkrai Fazendo seu nome Pokémon ativo do oponente Agora está adormecido O seu oponente Joga duas moedas Ao invés de uma Entre os turnos Pra acordar Que pena Que pena que a gente tem Gusma Ó O Tiranitar Foi uma ideia abortada Né O Aleré Ali ó Aleré Acho que Não foi o dia Do Tiranitar dele Não foi Às vezes é isso mesmo Mas vai ser o dia Do Stamfeu Agora eu vou ler Esse bicho Vamos lá Põe aí O que eu morreria Com isso Cara Se o Pokémon defensor Tentar atacar Durante a próxima vez De jogar do seu oponente Se o oponente Jogará duas moedas Caramba Martelada é Cheio disso né Mas Que pena né Temos o Gusma Da vitória É isso Bela jogada Vamos subir O nosso amigo Flério Ninguém morreu Nessa partida Ninguém foi nocauteado Partida tranquila Partida sossegada Fomos caminhando Aos poucos E dando fôlego Pro Dek O último prêmio Ser uma fábrica de calor Eu acho injusto Vamos lá Cíntia Carolina Barreiros Rufino Acabou de nos seguir Aqui no canal Valeu demais No canal do Youtube Ela O outro tinha sido Pela Twitch Vamos mais uma Aqui com o Flério GX Vamos torcer Pra esse deck Voar Bom Se a gente conseguir Uma partida rápida Como foi relativamente essa Acho que dá pra gente Fazer 4 gameplays Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sr. Flério Crunch Plumbus Você tá de controle Fala que sim Fala que você vai Vem de Valplume Pra parar meus Hachsard Fala Pra parar meus Básicos de fogo Vem de Valplume Vem 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 Crunch Plumbus Vem Vem de Valplume Vem de Stal Vem de Stal Vem Ele ganhou a moeda Então a gente vai ter Um Restirana Atacante Vamos de Restirana Vamos de Restirana Eu não quero Baixar o Dito Nem o Ground Porque senão Eu mostro pra ele Que eu tenho estágio 2 Vou baixar o Dito Vai O Dito ele fica Meio em dúvida Ele não vai saber direito O que é Vai pensar que é Zebstrike Salazzo Chuckle Hum Chuckle Não sei se você está sabendo O Chuckle morreu né O Chuckle morreu aqui no Inquieteko Não foi um dia muito bom pra esse Chuckle não É uma pena Sr. Chuckle Talvez iremos uma roleta mais rápida de toda a história da humanidade Compramos bem aqui Vamos lá Energia de Fogo Vamos dar um Poké Gear Achou uma soldadora Eu quero uma soldadora Eu acho que eu quero Ele já concedeu Não era um bom dia pra esse Chuckle né Falei pra vocês Essa explosão aí Nesse Restirano Ia ser algo muito legal E se ele quisesse Tancar a gente com Com Tipo Vai o Plume Se fosse a versão Grama Control Ali né Com os Buzz Holds E tudo mais Não ia ser algo Tão legal também Porque a gente tem o Flareon Não é mesmo E o Vai o Plume Ele não faz nada contra o Flareon Ele morre contra o Flareon Simplesmente Skiziki Skiziki 2688 Agora sim É a mão tradicional Aqui da família brasileira Só falta a gente achar Uma soldadora Com esse Poké Gear Aí aquele roteiro Que eu entreguei pra vocês No começo do jogo Vai acontecer Que é fazer Eevee Transform em Flareon Ó Tá Tá começando aqui hein Vamos lá Pikachu Zekron Será que você vai aguentar Pikachu Zekron Full Blitz Seu vai ser Tem um Flareon No deck E três nos Premium Não é possível Cara Como assim Como assim Tem um F***ing Flareon Vamos lá Agora vai né Vê se acha Essa soldadora aí Puts Vamos pegar Hum Vamos ter que ter Uma baita paciência Aqui não é mesmo Vamos perder Essa energia E o Guzman Vamos aqui Quem sabe Vamos aqui Quem sabe De Growl Tá na hora Do Arcanai E Lily Bom Agora Achamos a soldadora Meio que ele vai usar O nosso estádio Então não tô muito afim De ficar dividindo isso com ele Vamos esperar Fizemos o que Podia ser feito aqui Essa marca de esgate Eu já quero guardar Pra salvar o meu Flareon Pô Meu Deus Sabe Três Flareons Nos Premium Meu Deus Saca Growl Growl Não Growl Fica aqui com a gente Não vai embora não Opa A gente quase mata Que loucura Meio louco isso Bom Vamos lá Bom A gente achou Várias soldadoras Eu não consigo Pagar o recuo Dele ali Vamos ver se a gente Acha um novo Guzman Que não vai funcionar Vale lembrar isso Vamos ter que dar A soldadora Cara Eu acho que eu vou dar A soldadora No Growl Vamos lá Eu vou dar A soldadora No Growl Tá A gente não comprou Nada Mas aqui a gente Já começa a se preparar Aqui agora Eu acho que tá na hora De um retiranzinho Vamos retirar De Tokia Porque esse Esse Zecron Vai arrepender muito De ter chamado Esse Growl Pra lutar Vamos lá Energia do turno No Flareon E vamos lá Combustão Pra 60 Por que não Não é mesmo A gente fica Num range Sossegado Já ia ter que ser Dois hits mesmo Deixa o Growl Aí velho Peitar esse Pikachu Zecron Na pior das hipóteses A gente tá pagando O custo de recuo No próximo turno E comprando Três prêmios Aí se a gente Não comprar o Flareon Comprando três prêmios Aí é palhaçada Se ele recuar Esse Pikachu Zecron A gente acha ele No Guzman Estamos numa situação Bem confortável Aqui contra o Picaron Gostei de pegar um deck Tiro 1 Pra gente fazer o teste Nos rogues Aqui dos padrinhos Eu acho que é sempre Algo muito proveitoso Vamos lá Pessoal Bebam água Eu já bebi minha água Aqui tá Minha água acabou No vídeo anterior Que eu tava fazendo Mas bebam água Simplesmente isso Uau Vai ter um full blitz Pra morte E ele vai morrer Ele tem que baixar Outro Pikachu Zecron Pra dar full blitz Nesse outro Pikachu Zecron Mas eu acho que Vai ser muito ruim Isso mesmo assim E aí Pikachu Zecron Sem outro Pokémon No banco Pra receber o full blitz Não me parece Algo muito interessante Deu uma Acho que não achou nada Não acharia um Pokémon ali A gente Sobe o Flareon Com o knockout dele Acho que a gente Fica numa situação Bem tranquila Vamos ver como estamos De vídeo Cara 30 minutos 30 minutos Vocês não vieram aqui Pra achar a gameplay De 30 minutos Não é não? Felipe Santana Thales Irineu aí Galera do Padrim Cara Não Vamos fazer mais uma Se foi rápido Cabe mais uma aqui Vamos que vamos A gente já tem 3 vitórias De qualquer jeito A gente sai positivo aqui Tá bem explosivo o deck É o que eu falo O Charizard Ele faz um setup Muito mal Do Capiroto Mas O Flareon Ele faz isso Com uma consistência Muito tranquila Sabe Tipo uma energia ali Fez o Flareon Soldadora Pá vai Seja o que Deus quiser Tapa o Fini e Lely Esse gosta dos tapos E ele Eu chutaria Que os favoritos dele É a Fini E a Lely Temos aqui Um poderoso Rechiran Como nosso atacante Inicial Acho que é o melhor Para a gente subir Vamos de Growling Que a gente vai falar Para ele Que a gente é um Rogue de fogo Rechiran é Rogue? Não É uma excelente Tete Mas o Growling Nesse momento É um Rogue ainda O Arcanine Ainda é um Pokémon Não tão considerado Apesar de Quase ter vencido O Regional lá Chegou na final O Rechizard Com o Arcanine Na final do Regional De Santa Clara Que foi no mesmo Final de semana Do Regional de São Paulo Lá Foi um bicho Que bombou Nesse momento Seria muito interessante A gente começar A explodir Os básicos Desse cara Só que Infelizmente A gente não Acha as energias A gente não consegue Fazer muita coisa Esse Grubbing Apanha pra fogo Mas ele tem 60 Esse não é O de 70 Um Grubbing só Eu acho que a gente Tem a nossa play Nós temos a nossa play Vamos esperar Um próximo turno Vamos lá Para os 4 Flareon Não é possível Não tem como Moisés Moisés Vamos lá Vamos chamar O garoto Flareon 60 de vida Grubbing Poxa Vamos bater aqui Subir o Flareon E É isso Eu acho Etapa de calor Para trintão Vamos ligar a energia No próprio Flareon Mesmo Para a gente Ter essa postura Ofensiva De que Eu tenho energia Do turno E não tenho medo De usar Mas na verdade Eu não tenho Mas agora Eu estou matando Os básicos Eu não mato Essa daí Eu mato Por exemplo Não fez Então está morrendo Isso daí Está na frente Isso me paralisa Não Trinta Por que tem Essa Flaff Na frente Será Aqui vamos ter Um Heliolisk Aqui teremos Um Graveller Ou um Jodude Será que esse cara Vai conseguir fazer Alguma coisa Hoje o online Está bom Vem cara Está um terreno De rogues Um mar De rogues Um mar gostoso De navegar De jogar Cartas diferentes Não sendo aquela Mesmice Deve estar Esse pessoal Que não é do competitivo Vocês que são inscritos Casuais Devem estar achando Bom demais Ae meu brother Show de bola Eu fico feliz Com você também Ah ele foi embora Acho que ele não está Tão feliz Assim não Vamos testar Sei lá A última Bombou o Flare Aqui né Voou Está voando Já está 4-1 Aqui naquela Que a gente não comprou Nada Perdemos aquela Só Diogo Eu acho que é um Picarol né Psico Metálico Vamos lá Vamos ver agora Uma Batalha de titãs Diogo Não me decepciona Faz a boa Diogo é um nome BR Tem como chamar Diogo em outro país Sei lá Itália Caraca tem um Diogo Na Itália Diogo em Portugal Acho que lá Em Portugal Todo mundo chama Pedro e João Só não Tem outro nome Em Portugal Acho que não Essa mão Não foi muito boa A gente entrega o Flare Na mostragem Do Mulligan Para o nosso oponente Ele já fica um pouco Mais esperto ali Se a gente achasse Uma Uma Cara Essa mão estava Muito perfeita Essa mão nossa Só faltou esse Flare Não ser um Wave Aí sim Começamos de Lely Temos nada Na mão Aí é Aquela coisa É aquela Consistência Coisa boa Interessante Vamos bater de Lely Aqui né Vamos lá Vamos meter uma Lely Aqui dando um porradão No turno 1 E é isso aí Se for Picarom Para a gente manter Aquele lance É um Picarom Opa Agora já mudei Aqui a minha A minha forma De pensar Lely 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 Ok Cara Eu vou de Soldadora Para uma Carta Sim Vamos fazer o Flareon Pequeno Flareon Pequeno Flareon Pequeno Grande Flareon Compre Energia Aí No próximo turno A gente pode manter O fluxo da Soldadora Pelo visto É isso Seguiremos Cantando Aqui A gente não mata Esse rapaz Se ele fizer Uma explosão Um Tchacabum É a dança Do verão Eu não acho Muito ruim A gente bater De Lely Nele não A gente economiza Até a faixa A gente põe Um daninho Nele com a Lely Tá ligado Tipo Põe um daninho Ali Show Ele foi De Volkner Tá com a mão Cheia Mão cheia Foi de Volkner Acho que ele Não tá tão bem Né Esse brother Aí não tá tão bem Não Das pernas Se tem uma coisa Que o Pikachu Zecron Não gosta É de tomar Uma porrada No primeiro turno Ele toma uma porrada E depois ele sabe Que ele vai morrer E aí tudo fica Caro demais No jogo Esse cara Não tem Nada Na mão Nada Mas eu Simplesmente Não tenho energia Na pilha de descarte Pra fazer Mano A gente vai dar Soldadora na Lely Cara Vamos dar Soldadora na Lely É demais Mano Demais Dá conta Porque você tá fazendo A coisa mais errada Da minha vida Mas é isso aí Cara Tô pronto Eeve Será? Nossa A mão não tá tão boa Né Cara Não vamos abusar Vai Eu acho Que aqui A gente pode Bater Sessentão Seco Dá humildade A gente guarda Esse Selec de Fogo É isso Qualquer coisa A gente paga o recuo Faz todo o rolê Que precisar Quando esse Pikachu Zecron sair daqui A gente já Pá Guzman nele Já fica mais tranquilo Já fica de uma forma Mais Mais suave A gente vai ficar mais em paz Aquela paz espiritual Que a gente busca No Pokémon CG Pessoal Pessoal Deixa o seu like No vídeo O YouTube Tá dando extrema importância No seu like Então deixa o seu like Ultimamente a gente tem batido O que? 500 likes Nas gameplays Pô galera Vamos voltar Um milão Será que a gente consegue Mil likes Nas gameplays? Eu tenho que lembrar De falar isso No início da gameplay Mas você que tá aí Cara Até agora Loga mano No YouTube No Google Sabe Vai ser muito importante Loga Deixa o seu likezinho É muito Muito importante mesmo Beleza? Vou contar aí Com essa ajudinha De vocês Ah Pikachu Z Cron No banco Fala que tem um estádio Não tem um estádio Não tem um estádio Você Não tem O estádio Eu mato Só com Cp90? Claro que mata Mata certinho Mata certinho Mata Tá sobrando 10 Aqui Sobrando 10 Tá fácil É isso aí Vamos lá Com o Zebra Cara Eu vou só matar Esse bicho Beleza? Três prêmios Cara Quem não quer Três prêmios De boa Tranquilaço Outra bola Floresta É ok No próximo turno A gente tá jogando muito Viu? Jogando muito Se ele ficar de boa Aí a gente Não ia falar Que a gente ia fazer Uma Lele A Lele tá em campo Uma Lele na lista Mas a gente tá bem suave Tá bem tranquilo Uma hora a gente vai achar Outra soldadora Ele concedeu já Eu não vou ficar aqui Porque eu vou ganhar Todas até amanhã Com esse deck Deck é muito pressão O oponente Dormiu no ponto ali Ele não tem muito o que fazer Pô Cara Vamos passar por cima É isso aí Subir de posição O que a gente quer Aqui Nocaut Tem 16 Pokémon Oponente Com 100 Pokémon Elétrico Causa 1000 de dano Com 100 Pokémon Metálico Coloque 10 Cartas de evolução Lutadora em jogo Cara Eu acho que o que tá Mais próximo De a gente fazer aqui É esse daqui E ele ainda dá 3 pontos de experiência Essa quest Bom Vamos lá A gente ganhou Um Tapu Kou Com o GX Voltou a jogar Voltou a jogar bem Carta de Soilô 2 Infelizmente o GX e o Soilô 2 Não valem nada Mas Show de bola Até o terceiro É uma coisa boa Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Aqui teve 6 gameplays E foi bem rápido A gente nem viu passando É um deck bem Pressão né Resumindo Ele coloca uma pressão Muito rápida na mesa E o oponente Se ele não tem uma resposta O Flério realmente Vai surfar em cima desse jogo Vai continuar Se mantendo aí 190 é menos que 230? Sim Confirma Matematicamente inclusive Mas É uma pressão Muito mais rápida Do que os 230 ali Você não tem que ficar Fazendo um loop Recuando e tudo mais Não podendo bater de novo Não se arriscando Com o GX Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Mais uma vez Muito obrigado Felipe Santana Thales Irineu Dá uma olhada Nesse gameplay aqui Nós vamos conversar E agradecer o pessoal Do Padrim Que ajuda esse canal A manter as portas abertas E ajudou e patrocinou Esse vídeo aqui Beleza? Que todos vocês tenham gostado Que você esteja passando Por um ótimo dia Dê um abraço Numa pessoa que você gosta Fiquem com Deus Aquele abraço Brofistos Brados pra encerrar Tamo junto Valeu demais E ai Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri